Música Começando a nossa coletiva pós-jogo com o técnico Rafael Guanais, respondendo as perguntas enviadas pela imprensa da região de Novo Horizonte. A primeira é do Felipe Modesto, da TVT em São José do Rio Preto. Ele pergunta qual papel teve a escalação com dois meias nessa vitória. Teve, eu acredito que nós poderíamos ter explorado ainda mais, mas eu acredito que foi um dos pontos importantes para nós tentarmos, para nós conseguirmos ficar um pouco mais com a bola. O Danielzinho conseguiu deixar a equipe, os dois conseguiram, a gente mesmo com dois meias ali, a gente em nenhum momento ficou desequilibrado. Então não só o papel deles, mas como isso encaixou, vamos chamar de taticamente, no equilíbrio dinâmico da equipe. Eu acredito que foi um dos papéis, principalmente pelo desempenho deles naquilo que são as relações coletivas. Então foi muito bacana, muito legal a luta, principalmente. Mais do que aspectos táticos, o espírito competitivo que eles apresentaram, isso foi fundamental para que nós vencêssemos o jogo. A pergunta do Caio Henrique, da Rádio Amizade de Novo Horizonte, para o Rafael, pergunta essa postura corajosa e ousada que o time teve, é uma amostra de como será o seu trabalho aqui? Sim, vai ser assim, foi essa primícia, essa primeira semente que a gente conseguiu plantar, hoje é o quarto dia, e eles são muito corajosos. Corajosos, a equipe, quando eu falei equipe, todos são muito corajosos, eles estavam muito incomodados com tudo, e isso não é culpa de ninguém, são circunstâncias do futebol. E esse desejo, essa fome que eles apresentaram, já tinham apresentado no jogo contra a Tombense, então por isso que demonstra que não tem nada a ver comigo. Então, esse grupo é um grupo que eu coloco minhas fichas, foi uma aposta pensada, e essa demonstração, porque eles não precisaram falar, mas eles agiram, foi uma demonstração de muita coragem, de muito empenho, e a gente foi premiado, graças a Deus. A pergunta do Roberto Santana, da Rádio Esperança, também de Novo Horizonte. Guaraz, você pediu para o Diego Torres participar mais do jogo e pisar mais na grande área? Pedi. Não só para ele, mas para que nós, nas nossas análises e estudos, aquele ali era um momento que nós poderíamos aumentar nossa expectativa de gol. Então, chegamos em outros momentos no primeiro tempo, o Ronald conseguiu explorar bem o lado esquerdo, o Bajo sempre foi perigoso, o Ronaldo sempre teve movimentos inteligentes ali. E aí, os dois meias, que eu falo dos dois meias estarem bem posicionados, isso aconteceu e não aconteceu, mas obviamente que uma coisa relacionada a outra, quanto mais próximo da área o Diego estivesse posicionado, mais chance dele estar próximo para uma situação de finalização. Eu estava vendo que o lado direito nosso funcionando muito bem, com o Lepo, com o Cleo, então até brinquei que o gol sairia por ali, e a entrada, um dos pedidos foi esse, ele conseguir participar bem do jogo pela qualidade que ele tem, e conseguir preencher a área, a área está sempre bem preenchida. Pergunta do Peterson Machado, também da Rádio Esperança, do Resente Esporte Clube. Professor, a quem você atribui essa vitória em sua estreia? A escalação e o esquema tático foram determinantes para conquistar os três pontos? Não, foram o coração deles, foi a coragem deles, o esforço deles, a humildade deles. Então, alguns jogadores que não jogaram e que vinham tendo um bom desempenho com números e pela estratégia do jogo que a gente quis adotar, acabaram ficando de fora e participaram ativamente do jogo, com o coração bom. Então, não, isso é mérito deles, da coragem deles, da personalidade que eles apresentaram. Para finalizar, professor, Júlia Vieira, da Rádio Amizade, pergunta, mesmo estando há poucos dias no comando da equipe, você trouxe uma escalação diferente. O que te levou a escalar o Novo Horizonte Antigo, fugindo do óbvio dessa forma, mesmo diante dos desfogos? Foi analisar o Bahia, foi esse ponto, o que seria melhor para que nós pudéssemos buscar ser superior ao nosso adversário, essa é a lógica do jogo. E começar do zero, cara, a gente tem tensão ainda, entendeu? Às vezes a gente desespera muito rápido, motiva algumas decisões também e está tudo certo, mas analisar o Bahia, para o jogo contra o Vasco, o Vasco é outra equipe, então é outra escalação, porque cada jogador, o elenco é bem formado, os jogadores são ótimos jogadores, que têm características que vão encaixar para uma situação ou outra, entendeu? A gente, é um convite para, não o meu convite, mas para a gente analisar o jogo de uma forma um pouco mais ampla, e não, esse jogou, aquele não jogou, entendeu? É uma equipe, então é uma família que a gente quer, o clube é uma família, o Novo Horizontino é uma família, o Novo Horizontino, o presidente talvez seja os investidores, o presidente, tantas pessoas que fazem, a imprensa da cidade, que fazem ser um clube, pede isso, cara, da gente ter relações humanas aprofundadas, né? E os jogadores entenderam isso, assim, eles entenderam isso antes, né? Eles estão dando a vida, né? Então, é com essa expectativa que a gente vai, entendeu? Com a vaidade nossa bem de ladinho, assim, né? Por isso que é uma vitória da coragem deles, né? Do esforço deles e para todos nós, né? A gente comemorou como se fosse um título. Para finalizar, professor, para as nossas redes sociais, queria que o senhor falasse, avaliação de uma vitória, né? Estrear com vitória, até onde isso é bacana para o treinador, essa confiança de sequência de trabalho. É uma situação que, chegando nesse pouco tempo, obviamente que eu poderia dar algumas justificativas, caso acontecesse um resultado negativo, mas o meu perfil é esse, né? De vestir a camisa, né? Quando eu cheguei na Tom Benz com dois dias, eu fui enfrentar o Atlético Mineiro lá com o Hulk e companhia. A gente perdeu de três lá, mas eu estava junto. Eu estava lá. Então, eu precisava estar junto. E contribuir para estar ali com os caras, entendeu? Para a gente conseguir construir junto. E era muito importante plantar essa primeira semente, já que é um novo ciclo. Já que houve um novo processo, então, já que é um novo ciclo, que essa primeira semente fosse plantada, entendeu? Fosse com vitória ou com derrota, cara. Hoje, a prioridade era a coragem, era a atitude, entendeu? E eles foram leões, não, né? Foram tigres aguerridos. Então, foi muito legal, muito orgulho nesse pouco tempo de ter um privilégio muito grande de ter vivenciado o que a gente vivenciou nessa tarde de hoje. Bom, seguindo a nossa entrevista coletiva pós-jogo, pós-vitória contra o Bahia de 1 a 0, o autor do gol, Diego Torres, Diego, primeiro, queria que você falasse da alegria de fazer esse primeiro gol com a camisa do Novo Horizontino e um gol que deu a vitória para o Novo Horizontino. Não, primeiramente, agradecer a Deus, né? Realmente, venho passando por um ano bastante complicado, familiar, e nada, Deus é bom o tempo todo, assim que sou um cara muito grato a Deus, e nada, feliz pela vitória, e o time todo está de parabéns. O Felipe Modesto, do TVTR de São José do Rio Preto, pergunta para você, Diego, deu para sentir alguma diferença do jeito do time jogar nessa vitória? Cara, quando você está em uma situação que está lá embaixo, o importante é abraçar a ideia do novo treinador e ir para frente, cara. A gente falou durante esses três dias que é importante não perder, e se a gente ganhar, melhor ainda, né? Acho que a gente tomou a ideia do professor novo aí rapidamente, e acho que a gente fez um jogo bastante inteligente. O Elcio Paiola, do futebol interior, pergunta para você, Diego, por que demorou tanto para o Diego jogar bem e fazer um gol? Como eu te falei, realmente, eu tenho um ano muito complicado, familiarmente e pessoalmente, que a cabeça não estava tranquila, mas eu deixei tudo em mão de Deus, e graças a Deus, hoje, Deus me vem abençoando, e coloquei tudo na mão dele, assim que estou muito tranquilo, e com certeza que agora, vai ser outro Diego. Diego, o Caio Henrique da Rádio Amizade pergunta, hoje, de fato, foi a sua estreia pelo Novo Horizontino? Não, foi minha estreia não, mas é um novo começo, um novo siglo, e como falei antes, o time está de parabéns, acho que a gente abraçou a nova ideia, e fomos recompensados. A gente tem que agradecer a Deus, porque hoje foi um jogo muito complicado, mas fizemos um jogo muito inteligente. A pergunta do Roberto Santana, da Rádio Esperança, Diego, você pediu mais a bola hoje, participou mais do jogo, e chegou até a entrar na área, fazendo o gol da vitória. Isso vai se repetir nos próximos jogos? Tomara que sim. agora tem que deixar de tomar em mãos do treinador, vamos ver se ele me volta a colocar, mas temos um grupo muito qualificado, e a gente merecia essa vitória, assim que nada, agora vamos trabalhar nos dias, para o próximo encontro que é contra o Vasco, e fazer da melhor maneira o próximo jogo. E tomara que comece a fazer mais gols, A pergunta do Peterson Machado, do Resém Esporte Clube da Rádio Esperança, Diego, qual a sensação de marcar o primeiro gol com o caminho do Novo Rondon, garantindo a vitória, diante de um adversário tão difícil como o Bahia? Não, feliz, feliz por fazer um gol, feliz por ganhar, estamos merecendo demais, e nada, eu sempre vou falar a mesma coisa, sou um cara muito grato a Deus, assim que, essa vitória é graças a ele. Para finalizar, a Júlia Vieira da Rádio Amizade, pergunta, Diego, com a chegada de um novo treinador, você acredita que os ânimos da equipe se renovaram? É, é muito recente para falar isso, e nada, a gente tinha que sair dessa situação ruim, porque, tendo um grupo qualificado, então a gente não merecia estar onde está, assim que nada, a medida que, jogo tras jogo, a gente acha que vai melhorando, e vai pegando mais confiança. E aí